4h31, um jovem morreu após fugir da polícia militar no bairro Ana Jacinta e Imprudentes. A história é estranha, é uma história esquisita. A Lília vai trazer as informações pra gente, eu tive acesso a uma parte aí dessa história, Lília, e sinceramente fica na cabeça da gente matutando, né? Mas o que aconteceu? O que eu sei é que o jovem tentou fugir de uma abordagem policial, apareceu depois, parece machucado, passando mal pra caramba, o pai levou ele pro hospital, o menino morreu. O resumo do resumo seria isso, a Lília vai trazer os detalhes pra gente agora. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Fabiano, essa história tá toda muito estranha, Fabiano. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o pai desse jovem que foi encontrado, que morreu, ele foi até a delegacia e informou pros policiais que ele tinha recebido uma ligação do telefone, que foi realizada através do telefone do filho dele, onde um homem falava com ele e dizia que o filho dele estava caído no chão, que estava muito mal. Então, o pai desse menino foi até o local, pegou ele no colo, colocou ele no carro e levou ele pro UPA do Ana Jacinta. E aí ele chegou no local, ele foi atendido, depois ele foi entubado e depois de três horas ele foi transferido pro hospital regional aqui de Presidente Prudente. Só que ele já estava aí com a boca roxa quando ele foi encontrado e com um pouco de espuma na boca, Fabiano. Ele foi atendido, entubado aí, só que segundo as informações ele tinha diversos ferimentos pelo corpo. E aí, Fabiano, o pai dele informou que o filho dele havia se envolvido em uma ocorrência com a polícia militar, onde ele foi visto pelos policiais com outras duas pessoas com drogas dentro de um carro. E durante essa abordagem, o filho dele teria conseguido fugir do local. Como foi essa abordagem, Fabiano? A equipe da polícia militar estava patrulhando ali a área, quando notou que tinha três pessoas em um carro. E aí, quando esses rapazes perceberam a presença dos policiais, um motorista dirigiu o veículo tentando fugir em alta velocidade. A polícia seguiu esse veículo e durante a perseguição, um dos passageiros jogou o objeto de plástico pela janela, o carro parou e o motorista fugiu para uma área de mata. Os policiais conseguiram deter os outros dois envolvidos que permaneceram no carro, que seria um homem e um adolescente, e com eles foram encontradas diversas porções de crack, cocaína e maconha que haviam sido jogadas pela janela. No total, foram encontradas 16 porções de maconha, 6 de cocaína e 4 de crack. Esse envolvido que foi preso negou o envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou que estava apenas fumando e que tinha saído para comprar bebida com outro adolescente e com outro rapaz também, quando eles foram abordados pela polícia. O adolescente informou para os policiais que estava jogando bola com o envolvido e quando ele saiu para comprar o uísque, ele foi abordado pelos policiais e negou também ser o dono dessas drogas. Esse homem e esse adolescente foram levados para a delegacia da polícia civil. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o adolescente também foi apreendido por ato infracional relacionado com o tráfico de drogas. Mas depois, esse jovem que fugiu da polícia foi encontrado, caído no chão com ferimentos. Isso ocorrido pelo próprio pai, que levou ele para o atendimento médico. No entanto, ele não resistiu e acabou morrendo no HR na madrugada dessa terça-feira. E o Instituto Médico Legal foi acionado para realizar o exame necroscópico e a polícia civil registrou o caso como morte suspeita. E esse caso segue sendo investigado, Fabiano. Pois é, tem que aguardar o laudo aí do Instituto Médico Legal para entender a causa da morte e aí é continuar as investigações. Não faz muito sentido. O rapaz teria parado o carro, correu, fugiu, depois apareceu passando muito mal. Alguém, pelo menos as informações que nós temos, alguém viu, pegou o celular do rapaz, conseguiu ligar para o pai. O pai foi até o rapaz, ele falou que estava com muita dor ali, não sei o quê, passando muito mal. E o pai correu, socorreu para o hospital e o menino acabou evoluindo para óbito. Uma história ainda com muitas perguntas em aberto, Lília. E a gente vai ter que aguardar, então, principalmente a causa da morte para tentar entender com mais detalhes essa história. Exatamente, Fabiano, tudo muito suspeito, tudo já começou errado, né? Com esses jovens fugindo da polícia, em seguida foram encontradas essas drogas com esses suspeitos que estavam no veículo, junto com ele, né? Mas ele acabou conseguindo fugir dos policiais. Em seguida, ele foi encontrado aí, machucado, com a boca roxa e com a boca espumando, né, Fabiano? O que resta agora é aguardar, porque a perícia vai dizer o que realmente aconteceu, o que realmente causou a morte desse jovem, Fabiano. Muito bem, valeu, Lília. Obrigado, viu, pelas informações. Qualquer novidade desse caso, fique à vontade para chamar a gente aqui no Brasil Urgente.